Eu gosto de sacanagem, eu gosto de sacanagem Eu olho pra ela, ela olha pra mim E a gente se come assim, se come assim Eu gosto de sacanagem, eu gosto de sacanagem Eu olho pra ela, ela olha pra mim E a gente se come assim, se come assim É numa live, é sem roteiro É sem um drive, o dia inteiro E a web é nossa casa, é nossa asa Para voar mais Eu gosto de sacanagem, eu gosto de sacanagem Eu olho pra ela, ela olha pra mim E a gente se come assim, se come assim No Instagram, no Facebook, no Youtube Sigo e seguido, nós temos rios, nós temos rios Os tons de cinza vão se pegar Eu gosto de sacanagem, eu gosto de sacanagem Eu olho pra ela, ela olha pra mim E a gente se come assim, se come assim Nos 60 anos, não tenho vergonha Como é gostoso nunca me cortar Eu não me explico e sempre respeito Só fico com ela, se ela deixa Eu gosto de sacanagem, eu gosto de sacanagem Eu olho pra ela, ela olha pra mim E a gente se come assim, se come assim É numa live, é sem roteiro É sem um drive, o dia inteiro E a web é nossa casa É numa live, é sem roteiro É sem um drive, o dia inteiro E a web é nossa casa Nossa casa, nossa casa, para voar de saiva Eu gosto de sacanagem Eu gosto de sacanagem Eu olho pra ela, ela olha pra mim E a gente se come assim, se come assim No Instagram, no Facebook No Youtube, sigo e seguido Nós temos cios, nós temos rios Os tons de cinza vão se pegar Eu gosto de sacanagem Ai, eu gosto de sacanagem Eu olho pra ela, ela olha pra mim E a gente se come assim, se come assim Aos 60 anos, não tenho vergonha Como é gostoso nunca me cortar Eu não me explico e sempre respeito Só fico com ela, se ela deixar Aos 60 anos, não tenho vergonha Como é gostoso nunca me cortar Eu não me explico e sempre respeito Só fico com ela, se ela deixar Eu gosto de sacanagem Eu gosto de sacanagem Eu olho pra ela, ela olha pra mim E a gente se come assim, se come assim Eu olho pra ela, ela olha pra mim E a gente se come assim Eu olho pra ela, ela olha pra mim E a gente se come assim Eu olho pra ela, ela olha pra mim Eu olho pra ela, ela olha pra mim E a gente se come assim, se come assim Eu olho pra mim E a gente se come assim, se come assim Eu olho pra mim